Nós estamos no pátio da mansão, o maior dos pátios das três casas escavadas nessa área de Jerusalém. Eram três grandes e ricas casas. Como você pode ver, essa aqui tinha um pátio muito bom, com pedras bem cortadas e aposentos acessados pelas quatro paredes. Atrás de mim está o maior de todos os aposentos. Certamente, um local para receber pessoas, para tratar de negócios ou ter uma audiência com o sumo sacerdote. Sem dúvida, essa é uma casa de um sumo sacerdote, provavelmente de Caifás. O local para onde Jesus foi trazido depois de preso no Getsemane. E ele teria sido interrogado por Caifás, provavelmente, nesse aposento logo atrás de mim. E seria nesse pátio que Pedro, então, teria negado Jesus três vezes. Exatamente como a previsão de Jesus, Pedro, pressionado por um grupo nesse pátio, negou que conhecesse Jesus. Reconhecendo seu erro, Pedro fugiu e se escondeu. O sinédrio, incapaz de crucificar alguém, entregou Jesus ao governo romano, onde, depois de julgar as acusações contra ele, esperava se ver livre de Jesus de uma vez por todas. Esse é o nosso próximo assunto. Se inscreva no canal.